Música Oi galera, começando mais um vídeo aqui Mais um ano de tradição de família fazendo cookie de natal Quem já viu os dois vídeos de cookie a gente tem aí Todos tem que eu e a Bi aqui, né? É, é verdade, é verdade E sempre ela tá fazendo a versão... Que muda do bordo E eu tô fazendo a versão saudável Verdade Sempre tem que ter um na família saudável, né? Graças a Deus por essas pessoas Mas gente, vamos fazer esse cookie delicioso aqui na nossa véspera de natal E vou gravar tudo pra vocês Como sempre, esse daqui que eu vou fazer é o tradicional Então sigam aí a receita e espero que vocês tenham gostado Música 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 Briella, mas pra Briella tem que colocar farinha Música 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 O Rick diz que esse sou eu e ele Casamento, coração, sinos, a música estrela Música 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 Olha que fofo Olha o Josué tá fazendo aqui bem bonito, né? Eita que linda Pai, próprio coração Esse aí, pai, é o de gengibre Música 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 Música